Fala aí, irmão de Jorel. Feliz Natal! Mas ainda não é Natal. Então pega no meu pau! E aí, pessoal? Vocês viram aqui a mais um vídeo. Dessa vez, eu tô aqui gravando com a galinha. Fala aí, galinha. Galinha não fala. Ah, não. Na verdade, eu tô aqui com outro animal, irmão de Jorel. Animal é seu pai. Ah, é? Você não tem. Seguinte, é... Nós aqui é muito radical. Nós vamos sobreviver aqui de uma maneira muito... Você tá bem? Não. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, segundo a regra do Minecraft, que é pegar madeira, né? Sim, pô. Vamos fazer alguma coisa que presta aqui, né? Achei sua mãe, aquela vaca. Achei ofensivo. Faz mais. Mas que aí? Como vai a família? Ah, vai. Vai bem, sabe? Vá, Juju. Com mais saúde que todos, né? Comendo abacate. É, Clarice, eu fiquei sabendo que você gosta de pegar na picareta, tá ligado? Aí, ó. Quando tu é gay... Eu sou velho e rápido. Que é esse? Essa bancaira daí é minha, menina. Aqui é como... Vê, eu vou pegar aquele famoso lá, você conhece? Fazer o quê? Eu vou... Eu vou pegar aquele famoso. Famoso de o quê? Que rock. Nossa, é depressão. Como é que será que tá a Lara lá no Japão? Não sei. Acho que ela já falou... Ah, eu vou continuar minerando aqui, porque eu já fiz tocha. E eu vou continuar aqui. Porra, aqui não deu em nada. Que triste. Tava a perder as sincronias. Nossa. Uma ovelha. Uma ovelha. Nossa, a galinha se transformou em duas. Matei as duas. Ué. Pera, cadê o lugar que a gente tava? Aqui embaixo, aqui, ó. Cadê meus ferros? Não, não sei, eu... Não sei de nada. Não sei de nada, não. Irmão do assalto. Conseguiu uma picarreta de ferro. Ai, correu. Eu sou muito inteligente, eu tô quebrando a pedra. A pedra. Mas, rapaz... Meu QI tá avançado demais, pelo menos. Desce, sobe, empina e rebole. Toda delícia, toda gostosa. Virou essa do fundo do posto, viu? Eu vou morrer. Jefe, para aí, irmão de arel. Você consegue, eu acredito no seu... Eu não sei pra onde é que eu tô indo. Socorro. Eu acredito no seu potencial. Achei mais ferro. Uau. Eu vou assaltar uma cama naquela vila. Ladrão. A menina apagou minhas coxas. Meus carros vão vir com lá em cima. Sacana de dia. Isso tá iluminando, eu estou indo ao sol. E literalmente você vê o sol nascer quadrado. Vou morrer. E ajeitem F para o irmão de arel. Ô, Clarence, você sabe pra onde eu vou parar? Não sei, pra onde? Pro céu dos abacates. Eu vim pra lá, você lembra? Tomei sete tiros na cara, você é louco. Cadê meus ferros, Clarence? Olha isso aqui, ferro. Ah, eu botei ferro aqui. Você não botou ferro aqui. Por que o ferro virou um... Angaçado? Mágica. E... Eu tô morrendo de fome. Eu tô usando a mazônia pra queimar madeira. Cadê meu... O cara roubou minha comida. Me devava, viu? Me devava. Seu mãe, ó. Vai atrás de você. Você... Você explodiu, virou sequaço. Eu já disse que eu dei minha bíblia. Ah, agora que eu fui ver que você fez uma casa. Pois é. Você fazia... É uma casa muito moderna. É, se depender de você fazer a casa, nós mora na rua mesmo. Que caramba. É uma casa rústica. Ó. Presta atenção como que ela funciona. Vai chover, o barro vai chover, vai molhar a terra, vai secar e vai virar uma casa de barro. É uma casa rústica. Ah, vai tomar no seu... Eu, eu tive uma ideia pra casa. Tá vendo, ó? Mãe. Fica olhando aí. Pera aí. Só de olho, só de olho. Nossa, ficou muito pico. Clarence, o paulista. Essa é a casa mais pica que eu já vi. Gente, é um brasil. Oi, Magirel. Oi. Toma aqui, ó. Um pra você. Valeu. Dois pra mim. Por que que você tem luz? Um pra você. Acabou. Se vira. Eu, o que que eu posso fazer? Vou pegar... Vou pegar essas madeiras aqui. E transformar essa casa rústica em uma casa moderna. Tá ligado, meu parceiro? Meu irmão, que casa é essa aqui? Que casa é essa? Ela acha que tá faltando um negócio pra ficar... O que? Pode ser, ó. Presta atenção na decoração. Ó. Vamos aqui. Tá bom. Olha aqui. Sabe aquele meme lá? Minha pica. Sabejante de s***? Isso aqui, ó. Vai ser a varandinha da casa. Uma casa rústica, não é mesmo? Sabe, isso aqui vai ser a garagem. Pá. 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 Esquece os blocos no lugar errado. Aqui. Pá. 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 Ué, tomou o quê? Tá doido? Estou a serona. Posso experimentar? Oi, que delícia, rapaz. Hum, tive uma ideia. E qual ideia você teve? Você vai ir, você vai ir. Espera aí. Pá. 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 Aqui, aqui. Como é que eu faço pra subir bem? Deixa eu ver se eu tenho... É, só tenho mais essas madeiras. Madeira não, pedra. É, aqui, aqui. Hum. Hum. Você quer que eu mato você, Ervo? Não brinca comigo não, que eu sou perigosa. Brinca na erra, rapaz. Não tenho medo não. Pode vir. A lua vem surgindo por detrás das pororocas. A moça no meu braço e o resto na mandioca. É, meu pai disse que eu tinha idade o suficiente pra tomar minhas próprias decisões. Sabe o que que eu fiz? O que que você fez? Tá nois. Nossa, caiu o mundo aqui. Despencou, velho. Eu só queria plantar um negócio. E eu virei pro meu pai e falei. Vamos beber a goto mais agora, pai! Preta a atenção. Eita, porra! Tem isso aqui, ó. Eita, tem um apocalipse aqui nessa... E calma aí, vem um por um, rapaz. Só tô no perguntei, não. Tu virou fumaça? Sai, capeta. Ai! Vai virar Homem-Aranha. Pega ele, aranha. Pega ele, vai. Pega ele. Ah, é de jeito mesmo mesmo. É de jeito... Tô louco. Rapaz. Clarence. Fala aí. Quer ficar doidão? Ah, eu quero ficar doidão. Alguns momentos depois... Era uma vez um pudim apaixonado. Sai, sai, cala! Vou levar minha gangue pra te matar. Chama lá o cabeça de moneycraft. Tô chegando aí já. Vem, vem. Vem cá, vem. Cadê você? Ufa, que barulho! Criper! Cadê a sua gangue? Tô chegando aí. Essa é a sua gangue. É isso. Essa aqui é a minha gangue. É isso. É isso. Pega ele. Ai, ai, ai. Morre! Não, para de pegar fogo. Aqui não é igreja. Mas então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dele. É... Nós não bastem muito bem da cabeça. Como você pode, quando vocês puderem perceber. Pimimim, checa na borracha. Todo mundo louco. Passa a vontade. Pimimim, sério louco. Todo mundo aqui. Bastem novo. Não perde.